Boas notícias na agropecuária das regiões do Zinhamuz e do Sertão Central, com fortalecimento da produção leiteira em Solonópole, implantação do Laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal em Boa Viagem e ações voltadas ao melhoramento genético no município de Itauá. As informações agora em um boletim mais amplo com o correspondente Alverde Lacerda. Muito bom dia, ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Em meio a notícias desafiadoras para o homem do campo do estado do Ceará, no encerramento do Feste Berro no último domingo aqui em Itauá, duas boas notícias foram dadas para os nossos produtores. A primeira, Luziano, acontecendo em Boa Viagem. O Instituto Federal daquele município ganhou, através de uma emenda do deputado Domingos Neto, um laboratório de bromatologia e nutrição animal. Segundo o doutor João Paulo Zó, tecnista e diretor do IFES em Boa Viagem, este é o primeiro equipamento no estado do Ceará e vai levar luz ao mundo das trevas em que vive a grande maioria dos criadores rurais do nosso estado. Esse laboratório permite, por exemplo, saber qual é a composição e o valor nutricional da vagem da algaroba, da folha da bananeira, que dizem que é milagrosa para os ruminantes, como também da folha da catingueira e da famosa favelheira, que por aqui dizem que é a responsável pelo sabor inigualável do carneiro do Itauá. Portanto, este laboratório é uma grande conquista para a ciência e a tecnologia dos criadores da região. No mesmo domingo, o presidente da FAEC, a Milca Silveira, anunciou que vai fazer, em parceria com o Sim Rural de Itauá, uma cooperação para que o município de Itauá possa atender os criadores de caprinos e ovinos com transferência de embriões, inseminação artificial e reprodutores de caprinos e ovinos. É tudo que os criadores de cabra e ovelhas aqui do Zinhamuns e notadamente de Itauá necessitam melhoramento genético. A Milca garantiu que, a partir de 2024, isso vai estar à disposição nas pequenas propriedades dos criadores do nosso município. Quem estiver interessado em melhorar geneticamente o seu rebanho, é só bater a porta do Sim Rural. E, para terminar, o rosário de boas notícias, Luzenor de Oliveira, a prefeita de Solonópolis, Ana Vládia, se precisa convidar esta senhora para uma entrevista no Alerta Geral. Ela já cadastrou 1.350 agricultores para o preparo do solo. A prefeitura de Solonópolis vai preparar a roça de 1.350 agricultores. O município é hoje um dos maiores produtores de leite, Luzenor, graças ao apoio da Prefeitura Municipal de Solonópolis. São 100 mil litros de leite dia. Alverne Lacerda, de Itauá, para o Alerta Geral.